Casos de dinamômetro, a nova série aqui do canal do Avantgarde que a gente começou algum tempo atrás. Nesse vídeo mais um desses casos onde a gente mostra a real, a gente mostra a verdadeira dificuldade que nós encontramos diariamente de diversos casos que passam aqui nesse dinamômetro e muitas vezes o problema não tem nada a ver com a preparação, muitas vezes o problema é de uma outra natureza, às vezes eles vêm de fábrica e às vezes também eles são defeitos colocados em serviços anteriores. É o caso do carro que a gente vai mostrar nesse vídeo, mas antes de começar o vídeo, vale a pena falar de uma parceria que nós fechamos recentemente aqui no canal com a Pneu Store. Então se você está precisando de pneus para o seu carro, seu preparadão, ou se os pneus do seu carro já estão um pouquinho antigos e está na hora de trocar, entra lá em pneustore.com.br e utiliza o cupom da Avantgarde, o cupom NADAMAL. Você vai ganhar descontos na compra dos seus pneus. Vem com a gente! 992, Turbo S, Cabriolet, com dois problemas. A gente está analisando duas naturezas completamente diferentes aqui, uma relacionada com a parte de modificações que foram feitas aqui no escapamento e gestão do motor, e outra que não tem nada a ver com isso, tem a ver com um defeito que o carro está apresentando intermitentemente no spoiler aqui, naquele spoiler ativo da Turbo S que a gente já falou, num carro com a mesma cor, mas não era Cabriolet, lá naquele vídeo. Aqui a gente vai até aproveitar aqui para dar uma olhada, porque o mecanismo é bem interessante. Então, duas naturezas de problemas completamente diferentes que a gente resolve aqui também na Avantgarde. Vamos começar primeiro analisando o relatório de falhas desse carro. Lembrando que a gente está tratando aqui de um modelo novo, basicamente zero quilômetro, um 911. Aquele carro que não dá problema, o carro perfeito para todos os vendedores de carro, que é magnífico, parece um conto de fadas, aquele mundo perfeito onde não há falhas, certo? Já conhece essa história, mas a vida real é um pouco diferente. Então vamos dar uma olhada no relatório de avarias de um 992 novo, que tem problemas diversos. Então vamos lá, aqui tem um relatório da memória de falhas de quando ele entrou, relatório rápido que a gente tirou, na parte ali de pré-diagnóstico, né? A gente está agora durante o serviço, né? Estamos utilizando outros equipamentos, mas aqui dá para dar uma olhada nos códigos de falha que esse carro entrou registrado, né? Veja no motor, essa é a segunda parte desse diagnóstico que a gente vai falar. 10 problemas diferentes, já vamos falar deles, mas dá uma olhada aqui. Temos alguns erros relacionados a alguns sensores que estão localizados ali no para-choque dianteiro, que foram resolvidos, provavelmente esse para-choque foi desmontado alguma vez. E outra coisa, que também microfones do sistema de som desse carro, com curto-circuito à massa, lembra, é um carro zero quilômetro, né? E o que interessa para a gente, no módulo de gestão do spoiler traseiro, nós temos dois erros. Primeiro, uma posição é um erro intermitente e a posição do spoiler em um momento desse carro, o carro estava dirigindo e aí acendeu essa falha no painel de que o sistema de spoiler estava com problemas, isso foi relacionado a esses dois códigos. O primeiro, a posição estava incorreta, o carro estava esperando uma posição X e o atuador não conseguiu empurrar o spoiler para lá. E depois, o sensor que capta a posição desse spoiler, ele tem um erro relacionado com curto-circuito, ou seja, um erro que pode estar no próprio sensor ou no chicote desse carro. Então, a gente desmontou o sistema, vamos dar uma olhada neles, que a gente está durante o diagnóstico aqui, não temos nenhuma conclusão. Mas o sistema é bem interessante, vamos dar uma olhada breve nele ali. Então aqui eu estou com o mecanismo do atuador, desse spoiler traseiro. Lembrando que esse daqui é um spoiler ativo, ele utiliza três atuadores diferentes para fazer a regulagem de altura e fazer a regulagem de inclinação. A gente soltou recentemente um vídeo aqui no canal mostrando o spoiler da GT3, que era um spoiler completamente manual, nada parecido com essa complexidade, lá é tudo parafuso que você tinha que soltar para regular e você não consegue regular a altura lá, apenas a inclinação. E aqui ele tem um spoiler ativo, conforme velocidade, modo de condução e até as condições de pista, se está chovendo, por exemplo, ele atua de forma diferente, muda a altura e muda o ângulo de inclinação e ele também é um freio aerodinâmico. Bem interessante. Componente novo, de um carro novo e a gente está com um problema na parte de referência. Existem códigos relacionados ao sensor que faz a leitura dessa posição e também o sistema foi detectado que em algum momento o spoiler não chegou na posição que ele deveria. E aí surgem os erros e o motorista é informado lá pelo painel do carro. Vamos dar uma olhada aqui porque tem coisas muito interessantes aqui. Então esse é um dos atuadores aqui, ele faz, esse aqui é um atuador elétrico, a gente tem um motorzinho aqui, dá para perceber o cilindro onde o motor está localizado, o motor elétrico, aqui provavelmente nós temos algumas engrenagens que trabalham nessa barra aqui e fazem esse movimento, que aí depois cai lá no spoiler. Olha que interessante, o próprio motor acoplado a ele tem um sistema de resfriamento, um heat sink aqui, para fazer uma refrigeração desse motor. Provavelmente esse é um motor que atua bastante, então por isso que nós temos esse cara aqui. Ele é composto de um chicote e aparentemente também um dos sensores de posição que controla essa posição aqui, está passando por dentro dele aqui. Vamos dar uma olhada na parte de baixo, que são os outros atuadores e como é que esse cara foi composto também. Bom, aqui na parte de baixo a gente percebe o mecanismo, esse aqui é o chicote, a gente tem dois cabos bem grossos, para dar conta da corrente que movimenta esses motores. Veja como o chicote no 911 é preso por Sintas Hellerman ou o famoso enforca gato, mesmo na Porsche originalmente. O pessoal reclama muito do pessoal usando o enforca gato aí, mas veja, uma Porsche Turbo tem isso, um carro de Fórmula 1 tem bastante disso também. Não é um problema, mas a gente está com um problema de sinais aqui. Então ou o sensor de posição desse cara, que provavelmente é esse daqui, está com um problema, é um problema intermitente. Isso às vezes pode ser, por exemplo, uma vibração e essa cinta pode, por exemplo, estar muito apertada, pode ter rompido o sensor, o acabamento dele. Pode ser um defeito lá interno do sensor ou realmente existe algum problema no atuador aqui que faz movimento desse spoiler. Em algum momento ele pode ter não atuado direito e não chegado lá naquela posição que o spoiler estava programado para chegar. Bom, enfim, estamos no meio do diagnóstico aqui, muito cedo para tomar qualquer conclusão, ainda mais se tratando de um erro intermitente. Mas veja que até os 911, esses unicórnios do mundo mágico que não existem problemas, também aparecem na Terra de vez em quando. Bom, vamos falar de um segundo problema que tem relação agora com o assunto desses vídeos, que tem a ver com modificações aqui no escapamento do carro. Esse carro em específico fez a instalação de um sistema de escapamento, que é muito comum aqui no Brasil, de uma empresa tolianesa chamada IPE ou Inotec. E eles têm projetos, né? Sempre que a gente tem carros novos, eles costumam ser um dos primeiros a lançarem novos projetos aí. Esse carro fez a instalação de um sistema completo, não foi a gente que instalou, mas aqui a gente tem um sistema de coletor, downpipes e catchbacks. O catchback, se eu não me engano, nesse caso, em titânio também, com sistema valvulado. E a instalação desses sistemas, geralmente, gera muitos problemas aqui. E a gente já passou por vários deles e já sofremos bastante aqui com esses carros, mas hoje a gente traçou uma linha de trabalho que tem dado muito certo. E tem resolvido esses problemas, de forma que a gente não tem mais luz de injeção acendendo, né? Quando esses carros fazem esses tipos de modificação e também ele não entra em emergência, que são casos um pouco mais extremos. E foi o caso desse carro aqui também. Então primeiro vamos dar uma olhada nas avarias e depois vamos falar do sistema que foi instalado aqui. Aparentemente já tentaram fazer algumas modificações para eliminar algumas das avarias, que são consequências de quando você instala isso, mas não deu muito certo. Mas tem uma forma de resolver sim, que é o que a gente vai fazer ainda durante esse vídeo. Vamos dar uma olhada primeiro nas avarias aqui, nas naturezas que a gente tem aqui. Então fazendo a leitura aqui do motor de quando esse carro entrou, geralmente a gente espera duas naturezas de erros diferentes de quando você tem modificações. E depende dessas modificações que foram feitas ali no escapamento. A primeira é em relação às válvulas eletrônicas. Esses carros mais modernos, quando eu estou falando de mais modernos, é de 2016 em diante, eles possuem atuadores elétricos nas válvulas de atuação. As válvulas não são mais controladas por vácuo, e sim atuadores elétricos. E dentro desses atuadores, assim como a gente tem ali naquele motorzinho do spoiler, nós temos a atuação, o motor elétrico e os sensores de posição integrados. E sempre que a gente modifica a parte de catback desse carro com essas válvulas, é normal a gente ter problemas relacionados à posição dessas válvulas. As válvulas novas que vêm integradas nos novos escapamentos, geralmente estão um pouquinho, eu diria tortas, mas a posição não é mais a mesma que a original. E não é só na Porsche que acontece isso, é em vários carros. O que a gente viu para resolver de fato esses casos, é sempre com programação da central, informando para o motor que aquela posição não é errada, aquilo não é um erro. Lembrando que eu estou partindo aqui do princípio, que as válvulas, quando as válvulas funcionam, porque eu já peguei um caso aqui que a válvula estava travada, isso aí remap nenhum vai resolver, tem que resolver fisicamente, as válvulas desse carro estão funcionando, mas sempre acende erro. Essa é uma das naturezas dos erros que a gente pega aqui, frequentemente com esses tipos de instalação de escapamentos customizados. E a outra é a parte de leituras de sensores que estão ali no escapamento, que é mais comum, e ali também não tem jeito, esse tem que ser programado também. Nesse caso, eles instalaram algo parecido com isso, que o pessoal chama de cachimbo, o sensor vai conectado aqui e isso tenta alterar ou devolver a leitura original do sensor, mas não adianta, isso daqui na prática, na maioria dos casos, 90%, não adianta, a luz vai acender de novo. E aqui a gente tem 10 códigos diferentes relacionados a leituras desses dois sensores, sinal com atraso, sinal acima do limite superior e sinal abaixo do limite inferior, todos presentes. E não adianta, não adianta, isso aqui não adianta, na prática não adianta. Então a gente vai ter que trabalhar com a programação aqui de novo para resolver definitivamente. E por último, nós temos um código apenas, que é estranho, que tem a ver com pressão do turbo muito baixa. Acendeu uma vez só, o carro chegou a ficar fraco. E aqui a gente pode ter problemas relacionados sim à gestão de carga desse motor, a gente pode ter, desde um simples vazamento de uma das mangueiras de pressurização aqui, do sistema de admissão, até erros no atuador ou consequências de todas essas modificações que foram feitas aqui e o motor não está funcionando muito redondo. Ainda muito cedo para tomar conclusões, a gente está dividindo o serviço em duas etapas aqui. Primeiro vamos ver se a gente consegue identificar algum problema no atuador do spoiler, que já deu mais de um erro intermitente. E depois a gente vai partir para essa parte de programação do carro. Porque aqui, aproveitando que a gente vai ter que alterar a gestão do motor, a gente também vai fazer alguns incrementos de potência provavelmente. E lá no dinamômetro eu também vou testar essa parte de pressão de turbo. Muito estranho, ainda muito cedo para tomar conclusões, mas vamos agora terminar esse serviço e depois vamos lá para o dinamômetro continuar a segunda parte do serviço. Enfim, bora lá. Vamos lá. A gente fala que às vezes é fácil, às vezes é difícil. Estou com o carro amarrado no dinamômetro, testando ele sem modificações na central. Ele está original, só com aquele escape que instalaram aqui. A asa está funcionando. Aquele problema que a gente tinha registrado em relação à baixa pressão de turbo, ele está acontecendo intermitentemente. Ou seja, em algumas puxadas, a gente tem a turbina carregando lá, os seus 2,5 mais ou menos de pressão de coletor, absoluto. 2,5 bar, 2,5 kg, absoluto. E 30 segundos depois, uma segunda passada, o carro cai por volta de 0,2 bar de pressão, 2 e 3 e entra em emergência no meio da puxada, indicando que ele está detectando uma perda de pressão. Isso pode ser duas coisas. Pode ser um problema de gestão do motor, ou pode ser um problema físico em alguns componentes. E é um problema intermitente. Então é o pior problema de todos, porque quando ele não está presente, quando ele está presente em algumas situações, é sempre o pior cenário para trabalhar. Mas ainda bem que ele está dando o problema, o defeito, ainda com o carro original. Certo? Então veja que provavelmente a gente não sabe o que é ainda. Então vai ter que desmontar, vamos ter que fazer alguns testes, ver se tem algum mangote solto. Muito difícil ter algum tipo de problema nisso. As únicas modificações que foram feitas nesse carro foi na parte do escapamento. Não vejo relação alguma, a não ser que durante a desmontagem, na regulagem, lá nas wastegates, muito cedo para tomar algum tipo de conclusão ainda. Vai envolver desmontagem, o que ajuda é que esse carro é cabriolet. E ele é um 911, então o acesso ao motor é horrível. Ele está escondido ali atrás do motor. Então tem trabalho aqui, tem bastante trabalho. Pelo menos até agora, aquele erro do sensor hall de posição do aerofólio sumiu, não voltou mais. Mas agora, um problema que aparentemente era secundário, agora é o principal do carro. Eu preciso trabalhar aqui, vamos ter que investigar mais. Então vamos continuar com o diagnóstico. Então, vamos lá. Qual que é o histórico do carro? O pessoal tentou resolver os problemas relacionados à instalação desse escapamento, pelo que eu entendi, durante mais de uma vez. Então, provavelmente esse escapamento foi desmontado mais de uma vez. O escapamento que eles trocaram está aqui, esse é o coletor. Aqui o race pipe e aqui o catback. Certo? Banho de titânio, soldas no padrão que a gente encontra no mercado internacional. O coletor chegou a ter um banho cerâmico, mas chegou a raspar e é difícil fazer esse coletor. Esse coletor aqui demora horas, semanas para ser feito lá na Secret. Aqui é uma versão um pouco mais rápida para fazer, mas também geram problemas, né? Problemas de diagrama. E um deles é esse aqui. Mas enfim, qual que foi o problema aqui? Vocês estão vendo aí no vídeo como é que estão as conexões entre essas peças, entre o cabeçote e o coletor, o coletor e a turbina, a turbina e o race pipe. Ali a gente tem juntas metálicas que foram desmontadas algumas vezes. E essas são juntas de deformação, ou seja, elas vêm mais gordinhas quando você comprar elas novas. Você põe as peças aqui e quando você vem apertando os parafusos, elas esmagam e aí fazem a vedação. O problema é quando você solta e desmonta, muitas vezes, e a dilatação, enfim. A peça, ela perde esse poder de vedação, certo? Ela vai vedar geralmente muito bem da primeira vez, bem da segunda e nada na terceira vez que você desmonta. Então, o que a gente faz aqui geralmente, isso inclusive é uma fonte de questionamentos, né? Quando a gente vai instalar um escapamento e a gente está mexendo com o coletor, a gente sempre prunha juntas. Sempre. Para evitar justamente esse cenário que está acontecendo aqui. E o que acontece aqui? O que isso tem a ver com a pressão da turbina? Existe vazamento aqui de gases e temperatura e pulsos e pressão entre o coletor e o cabeçote e ainda maior entre o coletor e a turbina. E a turbina é um componente que funciona por diferencial de pressão. Ou seja, ela só vai fazer o seu trabalho se a diferença de pressão daqui, que é a parte onde está a pressão alta, for maior daqui, que é a parte da baixa pressão. É esse diferencial que vai gerar o miolinho lá e a turbina vai gerar e construir pressão. Com esse nível de vazamento aqui, essa turbina perde eficiência. Lembrando, nós estamos aqui no mapa original ainda, certo? Então já está acendendo luz com o mapa original. Como é que resolve? Troca a junta. O problema é que a junta não está disponível. Vai ter que encomendar. Então esse carro vai voltar para cá. Nós vamos trocar essas juntas e analisar todo o sistema de pressurização de novo, depois com as juntas montadas. Grandes chances de dar tudo certo e a gente simplesmente terminar o serviço do jeito que a gente está acostumado a fazer. Certo? Então, bora lá. Bom, então vamos lá. Sabe por que algumas semanas se passaram entre esses takes aí que você está vendo. Aqui o carro foi entregue com o problema, as peças foram encomendadas e entre esse meio termo o aerofólio foi testado. Nunca mais aconteceu o problema, certo? Depois da gente fazer a desmontagem e os testes. Depois, as juntas vieram, trocamos as juntas, já está com todas as juntas novas e aquele comportamento que o carro tinha de carregar na primeira passada, na segunda passada carregava a pressão original, na segunda passada ele já perdia 0,3, 0,4 de pressão e na terceira passada ele acendia a luz, sumiu. Agora a gente tem pressão constante, fiz uma passada de 5ª marcha, aquela simplesmente para carregar e deixar carregado, passada em longa. E a gente lê lá 2,8, 2,9 de coletor que dá mais ou menos uns 2 kg de pressão, ou seja, esse carro já está remapeado e a pressão vem constante em todas as passagens que a gente faz. Não são passadas aqui para dar números de dinamômetro, mas sim para testar o sistema no cenário mais agressivo possível. E foi testado algumas passagens e em nenhum momento, em nenhuma dessas passagens, o carro apresentou aquele problema de perda de pressão. Geralmente o pessoal pensa que perda de pressão é pela parte de admissão, pela parte de pressurização, mas aqui não, aqui na verdade foi pela parte quente. Que também é um sistema que trabalha por diferencial de pressão, os coletores lá. Enfim, um caso aqui que a gente está apresentando que vale para desmistificar algumas besteiras que a gente começa a ouvir aí no mercado sobre esses carros. 911, carro maravilhoso, um tanque de guerra, um carro, uma das melhores engenharias de produção e tal. Hoje em dia já está chegando com outros tipos de peça, né, fabricação externa e mesmo 911, mesmo o ápice, o pinnacle, o apex da indústria automotiva também dá problema. Na vida real, você foi lá para a concessionária, você conversar com o técnico que trabalha com isso aqui todos os dias, no lote sempre tem um carro que apresenta certos problemas, mas de maneira geral, enfim, a 911 sempre é uma boa opção de compra, né, é um carro que dá poucos problemas. Isso não significa que ele não dá problemas. E aqui, esse problema, que era um problema de efeito colocado, vamos botar assim, resolvido. Então, hein, senhores, mais um caso de dinamômetro concluído com sucesso, vão ter vários. Esse aqui, por exemplo, é um outro que provavelmente você ainda vai ver aí no canal. Vale ressaltar que os resultados desse carro, dessa Turbo S, com esse escapamento IPE, foram de 499 cavalos de roda e 74 kgf de torque. Algo muito próximo de um projeto que a gente já postou aqui no canal, daquela Porsche verde turbo. Não era S, mas lá estava com Secret. Falando em Secret, dá uma olhada nesse outro vídeo e me diz aqui nos comentários o que você achou. Tem diferença no ronco? Aqui é um bom comparativo. Então, eu quero saber aqui na descrição. Também não esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações. Não esquece de usar o cupom da Avangard na hora de comprar os seus pneus lá em pneustore.com.br. O cupom NADAMAL. E esse vídeo fica por aqui. Eu sou o Guilherme e essa daqui é a Avangard. Eu sou o Guilherme e essa daqui é a Avangard.